Expectativa vs Realidade E assim começamos a semana em Sansei Awake Saudades de quando a GTA era previsível E a gente conseguia reconhecer quando ela iria lançar novos banners Também saudades de quando a Torre Maligna era resetada duas vezes na semana Na segunda e na quarta-feira E quando a Loja Estrela atualizava uma vez por semana E também Artemis que ganhou uma nova skill Vamos voltar um pouquinho pra realidade Então bora pegar uma carona Bem-vindo, cavalos da Amazonas A mais um Sextou E bora lá conferir aí o que nós temos aí De assuntos para a semana nesse vídeo Que vocês estão ligados, né? Um pouquinho diferenciado na sexta-feira Então saiu lá no servidor de teste Quer dizer, ainda não saiu no servidor de teste Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, né? Não vi nenhuma gameplay Mas já saiu na descrição do novo CR que nós teremos aí no servidor global Estamos falando do Minus Quem ainda não tem gameplay no canal Quem sabe agora faça alguma gameplay com ele Pra aquele aquecimento do Minus que deve chegar ainda em outubro Eu posso dizer duas coisas aí pro Minus Uma vai vir do Saga Maligno Ele curtiu essa ideia E a outra também será do Saga Maligno Porque ele também não curtiu essa ideia Porque ele é um cara bipolar Atenção Jovem desmaia após descobrir que gastou as chaves do evento E perdeu a chance de ter chino divino que tanto queria Agora jovem, após acordar, começa a chorar Embora ainda eu recomendo o chum divino Se vocês forem pegar esse baúzinho aqui Qual personagem vocês irão pegar? E comenta aí o porquê que vocês irão pegar Eu provavelmente devo pegar E eu acredito que vai ser sim o chum divino pra quê? Enquanto meu chum não tiver um 555 Eu não pretendo parar de upar ele Cara, é muito bom Embora o meu Yoga Divino, né? Tá bem defasado também, né? Talvez eu vou ficar nessa dúvida Entre Yoga Divino e Xun Divino Até finalizar o mês Vamos ver quantos upskills que vai vir de cada um aí Muitos jogadores já estão hypados aí Com a vida do Aloni Inclusive eu dei os tiros no Aloni ontem Pra quem não viu Vou deixar indicado nos cards também Quem não sabe se quer a nova tela de jogo, né? Aqui do servidor chinês E ganhamos no evento do Speed Drifters Eu gostei pra caramba Achei o design bem da hora Bem mais da hora que o do Global Que eu não gosto do... Ah, já foi, né? Aquela temporária tosca Toda roxa Tá, né? Feia, feia Mas eu sou mais Essa daqui Essa daqui eu gostei pra caramba Não tem nada a ver com o CDZ Claro que tem aqui, ó Que casa que é essa daqui? A Cidadela aqui Só tem as patas faltadas agora, né? Porque eles chegaram em 2020 E um Eu vou abrir uma enquete lá nas nossas redes sociais E aí você acompanha o Ney lá nas redes sociais Temos aí o Ney Tube no Facebook Chega lá até abrir uma fanpage Que eu esqueci de abrir fanpage, inclusive, né? Tem que abrir uma fanpage Mas provisoriamente Eu estou postando algumas coisas aqui E também temos o nosso... Qual o nome disso aqui mesmo, gente? Instagram É, como vocês podem ver Eu mando pra caramba de redes sociais Eu vou postar uma enquete Pra vocês participarem um pouquinho Do desenvolvimento da conta aqui minha Do servidor global Qual será o meu próximo 6 estrelas? Escolhi um classe B, um classe A E um classe S Pra vocês decidirem Qual que vocês gostariam de ver Alguma gameplay E alguma análise mais aprofundada Já que eu vou jogar com ele 6 estrelas, né? Temos aí de opção S O nosso amigo Aiolos No momento de upskill Ele está assim Então se ele for pra 6 estrelas Ele vai continuar assim De classe A Temos um Shun de Andromeda aí Vocês gostariam de ver um pouquinho mais Do Shun de Andromeda De PVP aqui com a gente? Então Só botar no Shun de Andromeda E por fim vamos pro nosso B As telhas de canhas de caça Infelizmente Eu fiz, né? Os food dele Pra passar um tanto Que parece que tem o Gagão Marinho E o Gêmeo Então Foi os food dele embora Mas Se vocês botarem nele E ele Virar 6 estrelas Assim que eu conseguir Deixar ele Um 5, 5, 5, 5, 5 Pelo menos Eu faço uma gameplay com ele Beleza? Eu pretendo fazer dois times com ele Um que é o time de Shaolin Que vocês já acompanham Aqui do canal Em vários vídeos de PVP Dos vídeos da noite Aqui do canal, né? Que a Shaolin sempre Tá aí presente Falando em vídeos Vamos falar um pouquinho Da programação aí Pra vocês que querem Mais conteúdo Produzido por mim aí Pra hoje E pro fim de semana Gostaria de ver uma gameplay minha Jogando algum outro jogo Já tá disponível Lá no Nangame 30XX Ou 30XX Ou podemos falar em português 30XX Aquele clone de Mega Man Então você curtia Mega Man Ou ainda curte Mega Man Então um jogo nostálgico Então cola lá Voltando Depois de umas 3 semanas Você postar nenhum vídeo Lá no Dicas do Nang Uma dica pra YouTube Pra quem tá postando vídeo aí E o seu vídeo começou a flopar Vou passar uma estratégia lá Pra você tentar salvar o seu vídeo Quando você vê que o desempenho dele Não tá legal na hora que você postou Semana passada Eu fiz algumas enquete Quem acompanha a comunidade do canal Onde eu falei sobre os piores personagens Classe S Aqui de Sansei Awakened E vai sair um vídeo amanhã Top 10 Piores S E lá eu vou mostrar os meus argumentos Do porquê que eu não acho eles tão bons E também dar o resultado Das 4 enquete Que eu postei aqui Tanto no Name Play Quanto lá no segundo canal Name Game No domingão Eu vou mostrar o meu novo personagem Saga Maligno Que tá despertado Ele já apareceu algumas gameplays Durante essa semana Mas eu não fiz um vídeo Comentando sobre ele Tão no vídeo de domingo Na parte da manhã Saga Maligno Aí pra vocês Inclusive ele já é um neta Lá no servidor chinês E aí Vocês tem interesse em roubar Saga Maligno Quem não tem? Temos mais um pouquinho De ser divino no domingo À noite Agora vamos pra aquela parte De responder nos comentários Da galera Mas antes Eu espero que vocês tenham Curtindo a vibe do vídeo Pra deixar o seu like A sua inscrição E se possível compartilhar E vamos ver alguns comentários Que eu selecionei durante a semana Ederson Rafael mandou Nem pergunta atrasada Você disse que não joga Tanto competitivo E nem faz tanta questão De galácticos Então Como você conseguiu Tantos murmuros Pra deixar o esconder Level 5 E a violência Level 4 Já vou fazer 8 meses de conta E meu esconder Não está nem em level 4 ainda Se eu não me engano Essa pergunta foi no vídeo Apresentando a minha conta Que eu tenho dois vídeos Apresentando a minha conta Apresentando todos os meus personagens Apresentando a minha conta No geral Meus bônus de status E tal Então dá uma pesquisada No canal Caso você não tenha visto Pra vocês darem uma conferida E como eu consegui Se ele que eu nem pego Imortal lendário Imortal bem raro Lendário Tipo nunca apareceu Na minha conta Inclusive esse mês Já estamos aqui No dia 17 Eu não tenho Sei lá Acho que nem 10 horas De duelos galácticos Jogado Cara Eu acho que eu joguei Umas 6 horas De duelos galácticos Esse mês Caramba Já está na metade do mês Enfim Isso aqui é graças Ao treinamento Ó Desde o banner Do Saga Malick Se não me engano Veio em março Do ano passado De 2020 Eu pego pelo menos Um banner inédito Por mês Quer dizer Eu pego um banner Inédito por mês E nesse banner Normalmente eu faço O treinamento O único Que eu não consegui Completar o treinamento Foi o do contador Que precisava Fazer 11 up skills dele Que o do Shiong Sapuri Eu só deixei 11 up skills dele Porque eu queria Pegar o murmúrio E também porque Era um personagem Bem da hora De upa skill Mas eu só não peguei No mês passado O murmúrio Todos os meses Eu consigo um murmúrio Com o treinamento Tá Então é isso Sempre pego um murmúrio Por mês Que é do personagem novo Mas Referente ao duelo galáctico Eu só pego o fragmento E teve um evento Que só veio uma vez Também no global Que estava vendendo Um murmúrio Por 2 mil diamantes Se eu não me engano Era uma vez Por dia Aí eu gastei 10 mil diamantes Para pegar 5 murmúrios Também Então foram essas As oportunidades Que eu tive Diferenciado De pegar murmúrios Porque Pelo duelo galáctico É 3 ou 4 meses Para pegar um murmúrio Floriano Bragança Mandou no vídeo No vídeo do Bug D'Artemis Finalmente personagem Com poderes realmente divinos O Hentiboy Mandou também no vídeo Do Bug D'Artemis Bug tem 10% de chance Mais acerto de status Para variar Para variar Não descrito Do Skill É Tá bom A Laura mandou Eurix Curtiu essa vitória Eurix Orfeu Obrigada por tudo Eu pude viver Todo esse tempo Graças a suas melodias Mas Mas já é o bastante Orfeu Adeus E morreu No vídeo do Metal Chinês O Hentiboy Mandou Seria loucura Guardar livros E o Pau Orfeu E o Misaki Mandou também Para reforçar O Hentiboy Com algumas dicas Não Mas deixa Skill Up Guardado E recursos Para upar também Com a chegada Do Repé Você faz Concordo Como ele é um personagem Que já tem aqui Upskill No mercado da Arena de Honra Inclusive Ele está na próxima rotação Ele não precisa De tantos Upskill Assim Inicialmente Ele 1, 5, 1, 2 Já dá para jogar Que é inclusive O do meu vídeo Ele está 1, 5, 2 Mas ele vai ficar mais interessante Soapando também A passiva dele Deixando ele 1, 5, 5 Para neutralizar Mais ainda A cura dele Com um efeito adicional Mas o foco do Orfeu Vai ser o dano Então eu não acho Que vale a pena Você gastar livros azuis Em personagens Que estão aqui Na loja da Arena de Honra Então fica uma dica Vai pegando aqui Os volumes de habilidade dele Que em algum momento Aquele personagem Será viável Foi assim que eu peguei O meu Orfeu Eu não gastei nem um livro nele E hoje ele está 1, 5, 2 E até a chegada dele Que vai ser em setembro Você poderá pegar Algumas cópias também Dele E lembrando que Chegando o CR dele Ele será adicionado No baú de volume De habilidade E isso é muito bom Então por 50 gemas avançadas É como se você economizasse 2 livros azuis No vídeo apresentando Todos os meus sete trelos O Diego Malvão mandou Nem você não tem personagens rápidos Porque não tem cosmo Ou porque não quer Porque tipo Eu sou level 63 E tenho quase todo mundo Mais rápido que você Exemplo Minha June tem quase 100 speed a mais Ah velho Referente a speed É tenso É porque Os meus cópias não são bloqueados Eu tenho que ficar abrindo Isso aqui Tenho que dividir Mas eu não jogo Tanto Saint Seiya Como eu acho Que os jogadores Devem achar Que eu jogo Tanto Saint Seiya Assim como eu já apresentei Aqui nesse próprio vídeo Eu não devo ter jogado Sei lá Menos de 10 horas De duelos galácticos O restante eu faço diário É só E faço vídeo Faço diário Faço vídeo Faço diário Faço vídeo Agora se eu jogasse Umas 6 horas Umas 8 horas por dia Com certeza Eu já tinha Fechado isso tudo Aqui E tem alguns cópias No meu bloqueado Por causa que eu tenho Que cancelar essa bag Só que teve uma vez Que eu fiquei Uma hora na live E eu não consegui Dividir a metade Então dá muita preguiça Eu só jogo Quando estou em live Normalmente Tem cosmos aqui Que eu nem tenho Por exemplo Cante o dragão Eu não tenho Na minha conta Que eu não consigo Pegar Cante o dragão Para originar Eu não tenho Eu tenho que Tirar cosmos de alguns Para botar o cosmos Em outros Aí eu estou querendo Pegar um cosmos novo E aí fica assim Liberar espaço Liberar espaço Aí eu não mexo Isso vai aumentando Aqui minha bag Então como eu não ligo Para pegar lendário Pegar imortal Já que eu jogo mais Para passar tempo Para me divertir Então tipo Não importa de ganhar Não me importa de perder A gente monta a build Conforme o que a gente tem A maioria dos meus personagens Inclusive são mono speed O meu time principal Eu não morro Com esse time várias vezes No pvp da noite Porque Se não só ia ter um time Mas esse é o time Que eu mais jogo No pvp Olha o nível Da minha comandante Tem dupla velocidade Aqui coitada Porque É o que tem De dupla velocidade Não tem velocidade aqui Aqui eu tirei A velocidade dela Para ficar atrás do cano Que eu tenho a build dela Com o cano Também Olha lá Não tem velocidade A Shaolin Que deveria ter dupla velocidade Em tudo Não tem Eu não tenho Seiya com dupla velocidade Infelizmente Acho que não tem Nenhum Seiya Desde o início do jogo Nenhum Seiya com dupla velocidade Nenhuma roca Nenhuma roca com dupla velocidade Talvez deve ter Em algum momento Naquelas caixas ali Deve ter Mas um dia Quando eu tiver Com bastante ânimo Eu posso fazer Como eu já disse Eu jogo aqui Para me divertir Então ganhar ou perder Não faz diferença Nenhuma para mim Se eu ganhasse alguma coisa Como Ah vai ser um torneio Valendo aí Um milhão de dólares Com certeza Eu iria ficar lá Sem dormir durante 72 horas Mexendo nos costos Mas como é para ganhar Jamante murmuro Aí já não faço tanta questão Então é isso Cavaleiros Amazonas Esse foi o vídeo de hoje Espero muito Que vocês tenham curtido O vídeo Desse sextou Não deixem de comentar aí Qual vai ser o seu hype Para o Minos Qual combinho Que ele poderá oferecer Aí para o Global E aí Tinha Caim ou Tinha Lone Você já definiu Se você vai pegar eles ou não Para mais vídeos Vocês estão ligados Tem alguns indicados No cards Como os vídeos Já citados aqui Tem esses aí na tela E Sextou Tinha Caim ou Tinha Tinha Caim ou Tinha Tinha Caim ou Tinha Tinha Caim ou Tinha